Olá Brasil, talvez você tenha ouvido aí as imprensas a nível de Brasil, todas falando que o Jair Messias Bolsonaro, o governo, o governo perdeu a votação lá na Câmara, lá no Senado Federal. Mas eu quero lhe fazer uma reflexão. Quem perdeu a votação não foi o Jair Messias Bolsonaro, pois o presidente da República é muito fácil aprovar qualquer projeto na Câmara ou no Senado. Aí você se faz a pergunta, então por que o governo federal perdeu a eleição no Congresso? Tão alardeado pela mídia, pela mídia paga, pela mídia manipulada. Eu quero te falar uma coisa, vamos pensar um pouco. Como foi que Michel Temer, sem o apoio do povo, das polícias, do exército, do Congresso, sem o apoio de nada, conseguiu aprovar a reforma trabalhista e escapar de dois impeachment? Você consegue entender como é que Michel Temer conseguiu escapar de dois impeachment e também aprovar a reforma trabalhista? Pensa só um pouquinho, pessoal. Aquele Congresso só funciona na corrupção, na propina, no mensalão, no petrolão. É assim que aquele Congresso vota. Felizmente o Brasil elegeu um presidente honesto, que não vai se deixar levar pelas mesmas práticas que Fernando Henrique Cardoso, que Collor, que Itamar, que Michel Temer, que Dilma e que o Lula ladrão fizeram. Deram poupina para o Congresso e infelizmente conseguiam aprovar tudo quanto era asneira. É assim, pessoal. Bastou pagar o Congresso Nacional para ter qualquer coisa aprovado. O presidente Jair Messias Bolsonaro não quer enveredar pelo mesmo caminho da corrupção em que se encontra parte do Congresso Nacional. E esse Congresso que aí está, infelizmente, foi eleito por uma parcela da população que é corrupta, que é covarde, que se vende por qualquer micharia e coloca no Congresso Nacional muitos pilantras que vão para lá negociar o seu voto, atrás de propina, atrás de mensalão, atrás de cargos nas estatais, atrás de cargos do governo. Vamos renovar em 2022, mas as eleições para o próximo presidente da República, para os próximos deputados, para os próximos senadores, vai passar agora, em 2020, você sabendo eleger seus vereadores e também sabendo eleger seus prefeitos, prefeitos de sua cidade. Não venda o seu voto, pois quando você vende o seu voto, dá isso que está acontecendo no Brasil. Um presidente honesto, querendo trabalhar, botando os projetos para serem votados, mas, infelizmente, um Congresso corrupto, nefasto, que só pinça no seu próprio umbigo, na sua reeleição. Muitos deputados estão ali simplesmente por poder, fama e reeleição e acabam prejudicando, não apenas o governo federal, mas a mim, a você, prejudicando todo o Brasil. É só um vídeo onde um funcionário dos Correios conta, ele sem saber que estava sendo gravado por pessoas que se passaram como empresários, ele conta como é que funcionava a estrutura de corrupção dentro dos Correios. Ele deu ali, em linhas gerais, o que mais tarde a gente descobriria que não era um caso isolado. Era quase que uma política de governo. Você loteava os cargos na administração federal para arrecadar dinheiro para os partidos que faziam parte dessa base de sustentação do governo. E aí veio a entrevista, a famosa entrevista do Roberto Jefferson, onde ele conta que isso era uma prática de governo e chama isso de mensalão. Daí em diante, se descobriu que essa estrutura envolvia vários partidos, envolvia o próprio PT nessa tentativa de perpetuação do poder. O que é o jornalismo investigativo? É você revelar aquilo que as autoridades querem esconder. E o caso do Mensalão era isso. Era uma quadrilha organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. Você vai desvendando, vai puxando o fio do novelo ali, e ele foi se desenrolando até dar no que deu. Eu acho que foi muito da tecnologia que a gente aprendeu na época do caso Collor e outros escândalos que vieram depois do caso Collor. Teve a CPI dos Anões, teve vários escândalos que sucederam nesse período, que permitiram a nós, da Veja principalmente, e também dos outros veículos, saber como se conduzir nesse que foi o maior escândalo da política brasileira de todos os tempos, o Mensalão. Na clandestinidade desde a explosão do escândalo da Petrobras, o ex-presidente Lula reapareceu em Foz do Iguaçu para uma palestra. Os jornalistas quiseram saber o que ele tinha a dizer da operação Lava Jato. Lula recomendou que procurassem a Polícia Federal. Quem já já vai procurar Lula é a Polícia Federal. É preciso completar a história muito mal contada da refinaria Abreu e Lima. Deveria custar 2 bilhões de dólares. Já está em 20 bilhões e longe de ficar pronta. A ideia foi de Lula. Ele resolveu construir a refinaria, como foi ele que indicou os diretores larápios presos pela Polícia Federal. Lula tem muito a dizer. É só apertar que ele conta. As empreiteiras pegas na Operação Lava Jato tentam a todo custo fazer o papel de vítimas da Petrobras e seus corruptos. É bem verdade que o papel não lhes cai muito bem. Mas elas ensaiam, ensaiam, ensaiam. Dizem por seus porta-vozes, advogados e executivos que eram achacadas e que se não pagassem dinheiro à quadrilha, não conseguiriam trabalhar com o governo do PT, que não havia saída, se não abrir a carteira, superfaturar obras e depois devolver verdadeiras fortunas de dinheiro público para os achacadores. Tudo indica que essa é uma parte da verdade. Mas também é verdade que a mania de subornar gente do governo para ganhar obras públicas não vem de hoje. Virou quase uma rotina. E das antigas. Então, de um lado, você tem quem suborna para levar uma licitação, um contrato, uma obra. Do outro, as raposas infiltradas em cargos estratégicos, como na Petrobras. É um toma-la-da-cá. O casamento perfeito para chegar a um esquema tão grande de corrupção como o petrolão. E pra quê? Para enriquecer? Sim, também. Mas essa é a parte mais vulgar do processo. A parte até então mais conhecida desse processo chamado corrupção. Mas tem o lado mais profundo e ainda mais sujo. O do financiamento dos partidos políticos. A compra de aliados. A corrupção do próprio processo democrático. A tentativa de esmagamento da democracia. O processo de corrupção na Petrobras, que uniu também corruptos e corruptores, batizado de petrolão, é pior do que tudo que já se descobriu na história moderna.